Fala, pessoal! Vamos aprender mais um conteúdo com matemática no papel. Olá, pessoal! Essa é a parte 2 da videoaula sobre arco duplo. Se você ainda não assistiu a parte 1, é legal que você vá lá e assista. Depois eu volto para essa. Como é que eu encontro a aula 1, professor? Tem uma playlist no final da sua videoaula. Lá vai ter a parte 1, 2 e 3. E vai ter tudo sobre trigonometria também. Se você tiver mal em trigonometria, faz a maratona da playlist, que você vai ficar craque. Mas aqui, professor, sem enrolação, arco duplo. Eu tenho o quê? Eu tenho três fórmulas de arco duplo, certo? A do seno, do cosseno, da tangente. E na videoaula 1, eu fiz o quê? Na parte 1, eu fiz essa daqui, do seno. Nessa parte 2, eu vou usar essa do cosseno, certo? Então, vamos lá. Vamos começar. Pessoal, qual é o melhor jeito de aprender? É na prática. Na parte 1, eu fiz a mesma questão, sendo que eu fiz só a letra A. Então, vamos ler a questão de novo? Conhecendo-se, seno de A é igual a 4 quintos e que A está entre π sobre 2, né? Ele é menor que π sobre 2 e maior do que zero. Calcular. Ele quer calcular o quê? O seno de 2A, que eu calculei na parte 1. E agora, o cosseno de 2A, que eu vou calcular agora nessa parte 2, certo? Então, vamos lá. Vamos calcular o cosseno de 2A. Agora, na letra B, vamos calcular o cosseno de 2A. Vamos lá? Para saber o cosseno de 2A, eu tenho que lembrar da fórmula. Lembra lá a fórmula que eu mostrei? O cosseno de 2A, certo? Como é que eu faço? Está lá escrito. É igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, certo? Vamos olhar lá do início da aula. Aqui, no início da aula, eu mostrei. Está vendo? Só fiz copiar lá de novo. E a gente agora vai tentar resolver. Tentando resolver aqui, a gente está faltando o quê aqui? A gente tem que ter o cosseno de A e o seno de A. Sendo que a questão, lembrando a questão, a questão já me deu o seno de A. Está vendo? Quanto é o seno de A? Olha aqui na questão. O seno de A é igual a 4 sobre 5, certo? Já já vai ver para que serve isso aqui. Já já você vai ver. O seno de A é igual a 4 sobre 5. Então, a gente vai lá e substitui na fórmula. Então, vamos lá aqui. Cosseno de 2A. Está faltando o quê? O cosseno, vou deixar aqui em branco, menos o quê? Seno ao quadrado de A. Sendo que o seno de A é quanto? 4 sobre 5. Sendo que aqui está o quadrado, né? Isso aqui é o seno de A. 4 sobre 5. Ele está falando ao quadrado. Você bota aqui ao quadrado, tudo bem? Pessoal, agora a gente precisa calcular o cosseno de A. E eu já calculei esse cosseno de A na letra A. Então, vou repetir aquela parte. Como é que eu acho o cosseno de A. Se você já sabe, porque você já assistiu a letra A, então você pode pular essa parte e ir para a continuação aqui da questão, certo? Então, vamos lá. Para resolver lá a questão, você percebeu que eu tenho que ter o quê? O cosseno de A, certo? Aí eu venho para a relação fundamental da trigonometria, que é essa fórmula. Se você não sabe sobre essa fórmula, eu vou sugerir esse vídeo aqui. Mas aqui não precisa. Eu vou só usar a fórmula, certo? Bom, eu tenho essa fórmula e eu preciso descobrir o quê? O cosseno de A. Com essa fórmula, se eu tenho o seno de A, eu consigo descobrir o cosseno de A. Como assim, professor? Calma que eu já vou explicar esse resto aqui, viu? Eu quero... O seno de A na questão era quanto? 4 sobre 5. Então, aqui não é seno ao quadrado? Então, você faz seno ao quadrado. O seno é quanto? 4 quintos. 4 quintos, certo? Ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x, certo? Igual a 1. Aí eu vou e continuo a resolução. 4 ao quadrado é 16. 5 ao quadrado é 25, certo? Faço o numerador e o denominador ao quadrado. igual a cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1, certo? Eu vou passar 16 sobre 25 para o outro lado, que o meu objetivo é encontrar o cosseno, né? Não é nem cosseno de x, né? Vou até ajeitar aqui. Eu quero encontrar o cosseno de a, né? Eu botei x, que a fórmula vem x, né? Porque o x é um ângulo qualquer. No caso, o nosso ângulo é a. Então, você substitui o x por a, certo? Então, continuando aqui, ó. Eu vou passar, ó, cosseno ao quadrado de a é igual a 1, 1, certo? Menos 16 sobre 25, tudo bem? Aqui só é fazer essa subtração, certo? 1 é a mesma coisa de quê? É a mesma coisa de 1 sobre 1, tudo bem? Aí, você vai fazer aqui, tirar o MMC, certo? Para subtrair, ó, cosseno ao quadrado de a é igual. Você vai tirar o MMC entre 1 e 25, que vai dar 25, certo? Você divide por debaixo e multiplica pelo de cima. Se você tiver dificuldade em subtração com fração, eu vou sugerir um vídeo aqui. 25 dividido por 1, 25. 25 vezes 1, 25. Menos 25 dividido por 25, 1. 1 vezes 16, 16, certo? Aí, ó, continuation. Deixa, vamos continuar aqui, ó. Cosseno ao quadrado de a é igual a 25 menos 16, dá quanto, pessoal? Dá 9 sobre 25, certo? Acompanha aí, ó. Professor, então, cosseno ao quadrado de a é igual a 9 sobre 25? Mas eu não quero cosseno ao quadrado de a. Eu quero quanto? Cosseno de a. Para poder continuar a minha questão lá. Esse 2, ó, a gente faz o quê? Entre aspas, a gente passa o quê? Passa ele raiz quadrada, né? Opa, o 2 sai daqui, né? Esse 2 sai daqui e aparece o quê? Mais ou menos raiz quadrada de quem? Dessa fração aqui, 9 sobre 25, ó. 9 sobre 25, certo? E aí, quanto é que dá isso aqui, professor? Cosseno de a é igual a mais ou menos... Ei, 9 sobre 25. Qual é a quadrada de 9? 3. Qual é a quadrada de 25? 5. Mais ou menos 3 sobre 5. Pessoal, esse negócio desse mais ou menos, é mais ou menos mesmo? É positivo e é negativo? Aí que vem isso aqui, ó. Para que, danado, a questão me deu isso? Só lembrando que a questão traz isso, né? Vamos mostrar aqui a questão de novo. Está vendo que aqui a questão traz que a é maior que zero e menor que pi sobre 2? Então, eu venho para cá, ó. No círculo trigonométrico, zero está aqui, ó. E pi sobre 2 é o ângulo de 90 graus, certo? Então, entre o zero e o 90 graus, certo? Entre o zero e o 90, ou seja, entre o zero e o pi sobre 2, o cosseno é o quê? Positivo, né? No primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Tem que saber isso aqui, certo, pessoal? Se não souber, clica nessa videoaula, certo? Ou seja, como ele é positivo no primeiro quadrante, então, isso aqui vai ser o quê? Cosseno de A é igual, ou seja, positivo, né? Então, não vai ser menos, vai ser mais mesmo. 3 sobre 5. Então, meu objetivo aqui nessa questão, nessa questão não, nesse cálculo aqui, ó, era encontrar o cosseno de A e voltar para a questão. Então, vamos voltar para a questão? Agora que a gente encontrou o cosseno de A, a gente pode substituir aqui, ó, o cosseno de A foi quanto? 3 sobre 5, sendo que é o quê? A ao quadrado, né? Aqui está o quadrado, tudo bem? E agora é só encontrar. Cosseno de 2A é igual, é igual a quanto? Aí você faz 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25, certo? Menos, ó, 4 ao quadrado, 16, certo? 5 ao quadrado, dá quanto? 25. Então, cosseno de 2A, certo? Cosseno de 2A é igual a quanto? Aí você faz, ó, denominadores iguais, você repete o denominador, que deu 25, e subtrai, ó, 9 menos 16 dá quanto? 9 menos 16 dá menos 7, certo? Pessoal, não esqueçam desse negativo aqui, certo? É menos 7 sobre 25, e você acaba de encontrar a letra B. Agora assista a próxima videoaula, que a gente vai fazer a letra C. Cosseno de 2A é igual a letra C.